Bom dia, pessoal. Eu me chamo Daniel Batista e fui bolsista durante a última edição do projeto de extensão Projeto na Escola. Esse projeto, ele foi ministrado com a colaboração do meu colega de curso, o Edo do Nascimento Ferreira, e teve orientação do professor do nosso curso, o curso de licenciatura em Física, do Tieto Sertão Campos Petrolina, Ed Cleiton Rodrigues de Márcio. Bom, o nosso projeto, ele tem como tema central a utilização da experimentação como ferramenta de ensino de ciências, pois há consenso entre os profissionais da educação, especializados nessas áreas de ciências da natureza, que existe uma dificuldade grande presente na maioria dos alunos em relação à assimilação de conteúdos relacionados a essas áreas. E aí, partindo dessa premissa, alguns autores defendem a utilização da experimentação como uma estratégia de ensino, certo? É o que salienta esse autor citado aí na introdução. Esse autor em questão, ele realizou uma análise em alguns trabalhos que foram publicados sobre essa temática entre os anos de 1992 e 2001. Chegaram à conclusão de que a utilização do experimento no ensino de ciências, em específico nas áreas de química e física, provoca no estudante maior interesse por essas áreas. Consequentemente, acarretará em um maior esforço e um melhor entendimento do aluno, né? Há revistas que esses experimentos contextualizam os conhecimentos teóricos que eles viram em sala e alguns acabam até por ludificar o aprendizado, né? Bom, indo mais adiante, o nosso projeto, ele tem um objetivo geral bem definido, que é instruir e preparar os alunos do ensino médio para as competições UBA e MOB-FOB. Considerando o que foi dito na introdução, esse projeto foi ministrado pelo terceiro ano consecutivo, esse ano de 2021, e a ideia central é essa, formar turnos com alunos do ensino médio para que possam se ministrar as aulas sobre os princípios básicos de funcionamento de um foguete real, com um enfoque em toda a física e química envolvidas nesse processo de funcionamento. E aí, concordando com os trabalhos realizados pela estratégia de ensino de ciência por meio de experimentação, aplicamos os conceitos estudados na construção e no lançamento de foguetes de garrafa PET. Esses foguetes de garrafa PET, eles possuem o mesmo princípio de funcionamento de um foguete real, diferindo, obviamente, no tamanho, no material pelo qual ele é constituído, e no próprio elenco, que faz ele voar, né? Obviamente. E aí, feito isso, a gente incentiva os alunos a participarem dessas duas competições aí. São realizadas a nível nacional, a UBA e a MOB-FOB. São competições que envolvem os lançamentos desses foguetes. A realização de todos esses passos, ele visa provocar o estudante maior interesse por as áreas diferentes da natureza. E, ao mesmo tempo, contribui para o ensino básico por meio de uma abordagem significativa, que pode ocasionar em uma quantidade maior de estudantes que possam vir a ingressar nessas áreas no futuro. Então, além do objetivo geral, também falei um pouco sobre os objetivos específicos, que, em simples, estão esses aí. Além do objetivo geral, que é instruir os alunos para as competições e ensinar ciência de uma forma mais significativa, então, estão os objetivos específicos aí, ó. Seria despertar e estimular o interesse dos alunos, o interesse científico dos alunos, né? Como eu falei, a utilização da experimentação pode causar um maior interesse na aprendizagem dessas áreas. E, aí, segundo o objetivo específico, contribuir para a melhoria da educação básica, né? Porque a utilização de novas abordagens, novas formas, novas estratégias de ensino pode acarretar um melhor entendimento do aluno sobre essas áreas, o que, consequentemente, vai melhorar a sua formação, a sua educação básica. E, por fim, identificar as plantas talentosas e incentivar o seu ingresso nas áreas científicas e tecnológicas, né? Desculpa. Como eu falei, lá no final, esse tipo de projeto, no final dos objetivos gerais, esse tipo de projeto, eles podem, pode estimular alguma aptidão inata que o aluno tinha, mas não sabia que se encontra no meio desse projeto, desenvolve uma feição que ele não sabia que tinha por essas áreas, e isso pode resultar em um maior número de alunos ingressantes no futuro, nas áreas de ciência e tecnologia. Bom, prosseguindo a apresentação, esse projeto, ele teve uma metodologia um pouco diferente, vamos dizer que híbrida, nessa terceira edição. Como já foi citado anteriormente, a gente sabe que esse projeto está sendo realizado pela terceira vez, o projeto competitivo, e o intuito é instruir e preparar os alunos insumidos para as confeções nacionais de lançamento de foguetes. Só que, entre tanto, desde 2020, como todos sabem, quanto da proliferação do coronavírus, a pandemia mundial que o mundo está enfrentando, a gente teve que mudar um pouco a metodologia de trabalho desse projeto. E aí a Mopopo passou a ser disputada de forma virtual. com isso, a metodologia do projeto passou a utilizar os seguintes recursos. foram formadas turnos virtuais no Classroom, para que a gente pudesse passar as orientações para os alunos os participantes do projeto de forma remota, e criadas essas turnos no Classroom, foram postadas aulas e tutoriais gravadas por nós, ministrantes do projeto, eu e o meu amigo Wesley. Aulas essas que foram gravadas por esses softwares de gravação de vídeo, OBS Studio, e foram postadas no Classroom para que os alunos tivessem acesso. Como a metodologia da Mopopo mudou, a forma de funcionamento da competição passou a ser disputada de forma virtual, os lançamentos eram feitos e avaliados por um software de simulação de lançamentos conhecido como Open Rocket. Então, esses vídeos que a gente gravou e postou na sala de aula virtual, eles, em sua maior parte, eram tutoriais de como manusear esse programa, de como utilizar esse software, esse software Open Rocket, para que os alunos pudessem construir os seus foguetes, baseado nas normas estabelecidas pela Mop Forum, e simular esse lançamento para que eles pudessem competir. Também houve gravação de aulas teóricas sobre o funcionamento de foguetes e garrafa PET, foram postados na sala de aula virtual também. Porém, pessoal, é importante salientar que essa metodologia foi aplicada às turmas virtuais, aos alunos que participariam da Mopopo. Então, esse ano, com a retomada das atividades presenciais da Escola Gersino Coelho, que é uma parceira do IF Fertão do projeto, o projeto retomou suas atividades presenciais, com a preparação de alunos para a UBA. E os alunos ministrantes do projeto, no caso, eu e o Wesley, passamos a visitar o colégio aqui no Coelho, uma vez por semana, uma a duas vezes por semana, quando necessitava, e passamos a instruir-os no preparo, na confecção do foguete de garrafa PET e nos lançamentos. E também, como foi dito lá na introdução, foram passados para eles todos os conceitos necessários para que eles construíssem os seus foguetes da melhor forma possível. Bom, continuando, pessoal, depois que todos os passos foram seguidos, os alunos da Mopopo, que estavam inseridos nas turmas virtuais, já haviam construído seus foguetes, os alunos da Gersino Coelho também, já haviam construído seus foguetes de garrafa PET, foram realizados os lançamentos presenciais nas escolas, na Escola Gersino, e coloquei aqui, inclusive, um vídeo de um dos lançamentos, que foi feito lá na Escola Gersino. Esse lançamento em questão, ele se trata do foguete que teve maior alcance horizontal, foi o grupo que mais destacou na construção e no lançamento de foguetes presenciais. Então, ao fim de todos esses lançamentos presenciais, foram coletados os dados organizados e direcionados para os professores responsáveis pela inscrição dos alunos na competição. A mesma coisa aconteceu com os alunos inseridos na Mopopo, inseridos na turma virtual. Só que houve uma pequena diferença, como a gente não teve contato direto com os alunos só por meio da sala de aula virtual, os dados deles foram coletados via formulário do Google. E depois disso, depois que os dados foram coletados, foi adotado o mesmo princípio de inscrição dos alunos da UBA, dos alunos dos lançamentos presenciais. Coletamos os dados, organizamos e direcionamos para os professores responsáveis pelas inscrições dos alunos nas competições. Continuando nos resultados, eu achei interessante trazer o levantamento dos resultados das outras edições do projeto também, que aconteceram nos anos anteriores. Como eu falei no início da apresentação, esse projeto este ano estava na terceira edição consecutiva. Então, estão aqui as relações de alunos medalhistas nas edições anteriores. Em 2019, tivemos três medalhistas de bronze na OpForum, não foi na OpForum, porque o projeto se iniciou após o término da OpForum, então, possibilitou a participação dos alunos inseridos na OpForum. Porém, em 2020, o projeto começou um pouco mais cedo e aí os alunos que estavam participando tiveram a oportunidade de competir na OpForum. O resultado também foi bastante satisfatório. Duas medalhas de prata e uma de bronze foram conseguidas naquela segunda edição. E na terceira, que é a desse ano, a que esse vídeo se refere, em 2021 também tivemos um medalhista de bronze na OpForum. Então, em todas as três edições do projeto tivemos alunos medalhistas, o que comprova que o projeto foi bem administrado e conseguimos alcançar resultados bastante satisfatórios. Bom, concordando com o que foi citado na introdução, a realização desse projeto proporciona inúmeros benefícios para todos os envolvidos, desde uma grande oportunidade de aperfeiçoamento e engrandecimento profissional para quem está administrando, a possibilidade de desenvolver o interesse por as áreas da ciência e tecnologia, que geralmente não são muito atrativas para a maioria dos estudantes. E ainda proporcionar a possibilidade de estudá-la de maneira significativa e contextualizada. Então, reforçando isso, gostaria de mostrá-los o depoimento do nosso aluno, um dos alunos que destacou bastante durante a realização desse projeto, que foi o aluno Gabriel Lacerda. Olá, meu nome é Gabriel do Segundo Ano Ar. Eu vim representar o meu grupo e vim falar sobre o projeto do foguete. E eu achei um projeto sensacional. Eu gostei muito, porque foi a primeira vez que eu botei na prática e esse projeto, consegui fazer um foguete, foi incrível. Achei muito legal também, porque eu consegui me superar no foguete por mais longe de todos que estavam participando com a gente ali. E eu gostei muito e tenho um quebra-cabeça com a direção do foguete, posicionamento, mas foi maravilhoso. Um apreciado grande. Obrigado ao professor Daniel e ao professor Edgiano, que ajudou a gente aí. Obrigado. É isso aí, pessoal. E com isso, chegamos ao fim dessa apresentação. Muito obrigado a todos e obrigado por assistir. Abraço.